Google Drive ou Dropbox? 5 vantagens para quem quer começar hoje. Lembrando que essas minhas opiniões sobre Google Drive ou Dropbox, queria agradecer muito, antes de mais nada, a todo mundo que tem produzido conteúdos online, principalmente nessa precisa, né? Cada um tem que dar a sua contribuição, o mundo todo ficou muito louco. Eu estou gravando porque eu vou fazer esse curso gratuito de Google Drive para infoprodutores iniciantes, enfim. Basicamente, esse curso vai servir para orientar, eu tenho atendido muita demanda aqui na produtora de edição de vídeo para infoprodutores, ou seja, pessoas que precisavam, realmente precisaram, de repente, ter que se inserir nesse contexto que o problema atual, todo mundo sabe, não preciso dizer, acabou impondo a todos nós. Então, vamos lá para o conteúdo Google Drive ou Dropbox. Ah, vou deixar aqui no final, aqui embaixo na descrição, um link de bônus para os clientes que quiserem usar o Google Suite para testar, vai ter um desconto. para o primeiro ano, isso é limitado, tá? Então, como eu ganhei quase nunca uso, então resolvi colocar aqui embaixo para vocês. Tá certo? Esse vai ser o primeiro de todos eles, e não se esqueça aí já de deixar no seu comentário, caso você tenha alguma dúvida. E vamos lá, vou começar citando as vantagens, do Google Drive, primeiro de mais nada, eu queria dizer que o Google Drive tem a vantagem sobre o Dropbox pelo fato de todo mundo ter uma conta já do Gmail, então o cadastro é muito simples, é muito rápido, mas caso você ainda não tenha, por favor, providencie a sua criação da sua conta no Gmail, que é a que te dá acesso a todos os produtos do Google, tá? E vai ser muito importante sim, já essa criação. Eu pretendo criar depois um vídeo, ensinando como você criar uma conta no Gmail, apesar de que é muito fácil, porém, caso esse vídeo já tenha sido gravado, dá uma olhada aqui no card aqui em cima, ou aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu vou linkar esse vídeo para você. Então, uma das vantagens do Google Drive que ele ganha do Dropbox é a conta do Gmail, que vai te dar justamente essa possibilidade de acessar a outros serviços também do Google, certo? E com isso a gente já liga para o segundo ponto, a segunda vantagem entre o Google Drive ou o Dropbox. Pertence a Google? E se pertence a Google, eu acredito que a gente pode contar com mais segurança, a meu ver, né? Enfim, essa é a minha opinião. E agora a gente já pode passar para o terceiro ponto, que é justamente o fato de que o Google Drive é mais popular do que o Dropbox. Então, se você tem aí a necessidade de estar vindo com o seu produtor, com a sua produtora, tá? Eu acredito que entre nós o mais popular virou meio que uma ferramenta, tem o e-transfer também, mas eu prefiro o Google Drive por esses motivos, né? A gente está lidando com uma ferramenta que quase todo mundo tem, quase todo mundo usa e vai te facilitar, seja com a gente, seja com qualquer outra produtora. Pelo menos aquelas com que eu me relaciono, os colegas profissionais, todos usam o Google Drive ao invés do Dropbox, pelo esse fato, né? E o quarto ponto, eu já falei aqui, já deixei mais ou menos alinhado, é pelo fato dele ter muitas outras ferramentas que também vão te ajudar, como por exemplo, você pode criar o seu roteiro no Google Docs, que é uma versão do Word, né? Você pode, por exemplo, com a sua produtora, se você estiver produzindo, no caso, conteúdos para, enfim, conteúdos e vídeos com foco no Content Marketing, o Google Drive, muito melhor do que o Dropbox, tudo integrado, vai ter também a sua planilha, né? Que é uma planilha parecida com o Excel, certo? E ali na sua planilha, vocês vão poder trocar informações, nós da produtora ou a produtora com quem você contratou, até de Content Marketing, ela vai poder te sugerir as palavras-chave, e aí você vai poder editar lá tudo em real-time. Essa é uma outra finalidade que eu considero, essa é uma outra função que eu também considero maior utilidade o Google Drive. Vamos para a quinta e para a última, que não é lá muito vantagem não, mas na minha opinião, no momento que eu estou gravando esse vídeo, foi um fator determinante, né? O Google Drive te dá 15 GB de espaço, lembrando que 15 GB para vídeo, dependendo do que vocês forem editar, precisa, vai precisar de uma limpeza, assim que você fizer o... limpeza? assim que você fizer o upload, assim que você colocar todos os vídeos lá para que a sua produtora possa ter acesso da pasta compartilhada, vai precisar ser limpo, né? Porque vídeo realmente consome muito espaço, mas muito mesmo, tá? E... É... E para finalizar, eu queria te pedir já de antemão para você se inscrever no canal, caso você não seja nosso cliente, mas gostou, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele like, obviamente, né? Não precisava ter pedido. E para você que é cliente, ou para você que realmente ouviu, me ouviu até aqui agora, e ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários, ou até mesmo, se você não concorda comigo, pode ficar à vontade, pode deixar aqui nos comentários, vamos interagir, porque eu acho que essa ferramenta, ela é também uma... um modo da gente crescer com o nosso... com a nossa interação, né? E a coleta de opiniões. Lembrando que sempre de um modo cortês, educado, tá? Por favor. E toda crítica construtiva, ela é muito bem-vinda. Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Nesse vídeo eu falei sobre Google Drive versus Dropbox. E eu dei para você as cinco vantagens que eu, a meu ver, você deveria escolher o Google Drive ao invés do Dropbox. Muito obrigado. Tchau, tchau.